Liquidação outono e inverno é aqui na Dueto Calçados. Desconto de 20% a 40%. Olha que legal esse desconto progressivo que elas estão fazendo. Você compra um par, você tem 20%. Dois pares, 30%. Três ou mais pares, 40% de desconto. Elas aceitam todos os cartões de crédito, dividem no cheque também, trabalham com Santa Lola, Loucos e Santos, usa Josh B, Shop, Show Stock e muito mais. Você vai encontrar também algumas surpresas aqui na loja. Tem alguns descontos muito diferenciados. Agora, vamos falar de uma promoção? Eu tô vendo uma bota da Ferrucci de R$ 229,90 por R$ 89,90. Onde elas ficam? Rua Marechal Deodoro, 1932, aqui no Quarteirão Shopping. Telefone 3364-6522. 3364-6522. Aqui na Dueto Calçados, você tem que comprar o seu sapato já.